Matar, pilhar e destruir, saquear, roubar e explodir, vikings, vikings, vikings Salve, salve galerinha do Clash of Clans, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Dudu E hoje vamos jogar aqui mais a segunda guerra Clash of Clans galera Nosso clã aqui, Narcos vs Evil Shurrimer Bom, minha ideia aqui é atacar, né, eu sou o 13 se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui Não, eu sou o 14, eu tenho, não, eu sou o 13 cara, não, eu sou o 14 Caralho mano, eu sou o quem cara, cadê minha base pais? Brincadeira pessoal, bom, vamos lá, eu sou o 13, então eu tenho que atacar o inimigo de casa 14 e o 15 pra baixo O que que eu vou fazer? Vou ter que atacar esse caralho aqui cara Mas vamos dar uma olhada antes como é que tá a base desse, nossa, tá horrível mano É só puxar as tropas aqui, vai ser fácil cara, GG é easy parceiro Vamos voltar pro mapa de guerra, já vamos atacar esse cara aqui Antes de mais nada, senão o vídeo vai ficar super hiper, nossa cara, ele tem balão cara Pensa parceiro, tem balão mano, eu vou mandar, cara, nem vou mandar balão cara Vou tentar só puxar os carinha aqui parceiro Vou puxar aqui com, olha lá, oh caralho, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Ah, rapaz, isso daqui vai ser easy parceiro Vamos deixar aqui um gigante Aí o que que a gente faz? A gente manda aqui as tropinhas Já era essa valquíria parceiro A valquíria, lá 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 Aí a gente vai mandando aqui as tropinhas Pá, 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 pum Pá, 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 pum Cara, eu nem vou soltar a tropa do clã ainda, parceiro Vamos ver se vai dar certo aqui minha estratégia Nossa, os gigantes vão comer essa vila, parceiro O cara deixou a vila toda aberta, toda arregaçada Cara, ele viu os Shower Millman Azarquia estão ali Nem precisava ter gasto tudo isso de gigante, cara Acho que só quatro gigantes já dava certo Agora vou ter que fazer mais tropa lá, cara Olha que maravilha, hein O ataque acontecendo em tempo real pra vocês, meus queridos Matar, apelhar e destruir Saquear, invadir e espancar Nós, vikings, somos assim Vikings, vikings, vikings Nosso poder é destruição O deus Loki com seu machado na mão Empunhando e cortando cabeças Nós, vikings, somos assim Bom, galera, esse CV aqui tava meio despreparado Mas é outro CV4 com layout pra guerra Muito fraquinho Fazer o que, galera? É, faz parte Quero ver quando eu for CV7 que ele ia atacar CV6, né? Aí, mano Fodeu Bahia, parceria Vamos deixar aí nesse ataque Eu já vi que talvez não dê 100% das estrelas Por causa que tem aqui no canto E outro aqui, né? Aí, fazer o que, né, cara? Paciência Os heróis aqui, os gigantes são muito lentos Mas pelo menos aí eu consigo duas estrelas pro clã Atacando esse cara aí Eu podia ter sido mais inteligente E jogado duas... Duas arqueiras aqui E duas arqueiras do outro lado, né? Mas, enfim Eu tive chance de explorar e não deu certo Enquanto isso, minha tropa tá fazendo mais lá na base Mas provavelmente é outra Eu vou lançar os balões Os balões do clã Só pra atacar, né? Aí já era Muito lento, hein, cara? Quer ver? Vai todas as tropas pra um lado Todas... Ó, vai todo mundo pra cá Aí Ó lá, ó Muito esperto, hein? Mas ele devia ter deixado separado antes, cara Essa é a dica que eu dou pra vocês Quando vocês estiverem aí no CV meio baixo Aí vai derrubar aqui Vocês têm 30 segundos Vamos? Vai, vai Corre, arqueira Corre, carai Ah, mano Você tá de sacanagem, parça Pum Você tá de sacanagem, né, meu? Que vocês vão quebrar muro Em vez de desviar do muro Vocês estão de putaria, parça Ó lá Aqui elas desviaram Olé Ó lá Dez Nove Oito Sete Ah, vai dar tempo Prum Pá, já era Gigi Easy 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 Greasy Aí ganhei o bônus da vitória de guerra Sensacional Nem sabia que eu ganhava tudo isso Caralho, mano Ganha muita coisa Puta que pariu, cara Super, hiper, mega, master farm Agora tem que ver se eu tenho tropa Caralho, mano Eu ainda tenho tropa, parça Só tem dois gigantes Que porra é essa com dois gigantes, meu irmão? Vamos dar uma exploradinha aqui Ah, alguém já atacou aqui já Ah, mas é a mesma vila Ué Tá maluco? Ah, aqui eu destruí o Obama, parça Ah, eu não posso atacar esse cara aqui, então Tem que atacar quem? Ah, eu tenho que atacar o Kirby Não, mas eu não quero Eu quero atacar esse cara aqui Ah, agora eu posso, ó Vou só dar uma exploradinha aqui antes Vamos ver se tem... Ah Caraca, mano A base do cara tem um morteiro pra fora Cara, esse morteiro... Ah, mano Aqui vai ter Valkyria Então eu vou esperar Vocês vão aguentar comigo aí Cinco minutos pra criação de tropa, seus vagabundos Enquanto isso eu vou coletando aqui meu recurso Vem de boas Mas eu posso lançar Simplesmente Pra esse vídeo não ficar tão ruim Eu posso lançar aqui que eu ganhei os balões Balões level 6 Eu precisava de um balão só, cara Eles vão... Nossa, eles vão comer o cu daquela vila Literalmente Mas enquanto isso Eu não tô com pressa de comer quietinho No meu cantinho Eu boto pra quebrar Leva a minha vida Bem do meu jeitinho Nossa, que porra que eu tô cantando, cara Vikings matar, pilhar e destruir Vamos estupar suas famílias Matar, pilhar e destruir Nós vikings matamos sua família Cara, eu não sei porque que tá fazendo ainda Esse cara ali, mano Que porra é essa, parceiro? Vamos lá Eu vou deixando aqui mais pronto Que a vida é assim, rapaz Eu não vou gastar isso aqui agora Deixa esse cara aqui pra depois Deixa eu deixar a tropa aqui Porque eu tenho que fazer Tem que fazer 3 estrelas ainda, parceria Que é que o ataque é insano, buchão Cara, será que com 2 Eu tenho um balão do Kuka, cara? Né? Mas eu queria estrela Estrela, parceria Estrela, estrela Estrela de coé rola O vídeo vai ficar grande? O vídeo vai ficar grande Mas é que lá eu já ganhei Então não se preocupem Bom, aqui eu não tenho mais nada pra fazer Só tenho que coletar esses troncos aqui, ó Coleta o tronco aí, seu vagabundo Coletando o tronco Aê, deu 5 gemas Caraca, só isso Inxaria da porra Tá 7, tá 7, tá 7 Cara, tá tudo 7 nisso, cara Porra Porra, bicho Aqui falta 3 horas ainda Melhorar aqui Ah, não dá mais pra melhorar Opa, esse daqui dá pra melhorar Eu não tenho feito muito balão, cara Eu vou precisar deles futuramente Mas de agora, sim Acho que eu vou mandar fazer elixir Elixir Um dia Caraca, mano Vai demorar um dia Um dia, sério mesmo Caralho, mano Demora muito pra fazer essa porra desse elixir Cacete, parceria Fodeu o Bahia Ah, foda-se Vai trabalhar no elixir Então, parceria Vamos ver Cara, preciso de mais um Mais um, porra Ah, falta 10 segundos só Preciso de 3, cara Derrubar aquele morteiro lá, cara É GG, easy, parceria Já vamos voltar pro cenário da guerra lá, mano Aê, fechou 3 Agora vamos pra guerra aqui Ah, não Não vai dar porque tem aquela Valkyria, cara Vou precisar deles Dos gigantes Bom, galera Vocês vão ficando aí Vão acompanhando aí Eu vou voltar aqui Enquanto tá fazendo um negócio lá Interrompemos aqui Pra publicidade e propaganda Já voltamos aqui Pra ter nosso comercial da guerra Estou misturando aqui Um pouco dos dois jogos Eu sinto muito Mas enquanto isso Você pode vir aqui, ó Youtube.com.br Godoo Oficial Quase que eu falei Godoo Gamer Do canal antigo que eu tinha Vocês vão ver aqui Tem uploads Tem os envios populares Alguns virais Do Já Acabou Jéssica Também tem o top Pra quem joga Legendas Online E também tem minha playlist Aqui com Mobile Games Clash of Guns, galera Vai lá ver outros vídeos De Clash of Guns E se você quiser Também tem aqui no Facebook.com.br Godoo Oficial Você curte minha página E você ver meus vídeos Minhas últimas postagens, pessoal Sim, vai lá e vê, cara Dá um curtir lá Se inscreve aqui no canal Assim você vai ver Esse cara aqui, ó Que tem esse cabelo estranho Que tem esse narigão aqui Que tem esse óculos escuro Maneiro Você vai lá e se inscreve Toda vez que tiver um vídeo novo Você vai ver, cara Você vai receber no teu Perfil Simples assim Cara, por que que ainda Tá fazendo esses Retardado aqui, cara Porra, não é pra fazer Esses bonecos burros, cara Vou fazer mais gigante Já tem que deixar Mais tropa pro futuro Tem que pensar no amanhã Tem que pensar no depois Vamos, eu preciso de mais Dois gigantes, pessoal Vamos lá, vamos lá Cara, dois minutos Esperando o gigante Cara, tá demorando demais Eu não vou gemar Eu acho que eu vou mandar, cara Eu vou mandar aqueles Balão do clã, cara Aqueles balão do clã Eu acho que é 2Nai É GG Easy, cara Eu vou ter que me segurar Aqui mais um pouco Ó, tem um Tem mais um gigante saindo, cara Tem mais um gigante saindo Ah, eu fiz com Três gigantes, cara Então, qualquer coisa Eu vou lançar o balão, cara Eu tô louco Eu vou pra guerra mesmo assim Se você quer que eu vá pra guerra Cara, na loucura Dá aí, pelo menos, cara 500 likes nesse vídeo 500 likes, cara É muito like, velho Como é que tá minha tropa? Cara, eu vou começar aqui A puxando aqui pra cima Mas eu vou ter que vir Por cá depois, parceria É simples assim, meu bichão Já pensei como é que eu vou atacar eles Eu tenho 4 Mas eu vou atacar, cara Eu vou atacar porque eu sou viking, cara A gente ataca assim Só com essas tropinhas mesmo E aqui pra atrair, ó Olha só Olha só a mutreta Olha lá Vai ativar, ó Tá vindo, cara Com a sua bombinha Bem maroto Vai tomar duas flechadas na cara Pá Olha lá Vamos lançar lá em cima Olha lá A tropa do Clã já tá maluca, cara Eles já estão querendo Fuder meu bichinho Opa Olha lá O gigante que é mais lento Opa O que que saiu aqui atrás? Arqueiras do mal, parceria Parceria Já era, cara Olha lá Uuuu Para de cantar isso A piranheta Já era, parceria Aí eu vou lançar dois gigantes aqui Já era, mano Um gigante aqui Vocês acham que dá conta? Ou com certeza Mais um quebra-muro Opa O meu gigante tá morrendo Opa O outro gigante, cara Que vai tancar tudo, cara Olá, mais um gigante Vamos Temos que levar essa porra Dessa torre aí, parceria Caralho Leva logo essa torre aí Opa Cadê minha arqueira aqui? Pá Vamos detonar tudo Esse caralho, mano Olha lá Tá morrendo minha arqueira, cara Chegou logo os gigantes Ah Mas eu tenho balão, parceria Eu tenho balão Tem balão, cara Eu falei que ia apelar Com o balãozinho Por quê? Porque só tem um gigante, parça A gente aqui é viking mesmo, parceiro Balão de caveira na veia, mano Porque aqui o que que é? Aqui é caveira, caralho Desce o balão de caveira neles, cara Olha lá o gigante Ah, cara O gigante tá vivo ainda, meu amigo Morreu, cara Virou a fantasminha, camarada Parceria Se não fosse o balão do cã Cara, eu não teria feito Por quê? Porque a gente é frenético, parceria Tadinha da minha arqueira Tadinha porra nenhuma Ela se tem que morrer, rapá Ah, já era 470k de elixir Que ela precisa evoluir Aí, 100% na vilinha, meu irmão Honra de guerra Uma estrela dourada Olha lá Mais 35k Eu não sei, cara Se eu tô ganhando esse bônus aqui Se eu não tô Tá meio frenético Tá meio estranho Você ganhou E mais o bônus de guerra Acho que vai pra guilda Bom, gente Essa foi a segunda guerra Eu vou tentar toda a guerra Que eu participar Eu vou tentar gravar em tempo real Mesmo se eu me fuder, cara Eu não tô nem aí, tá ligado? Não tô nem aí A gente é assim mesmo E se chegar a 500 likes aí Vocês tem que compartilhar esse vídeo também Sei que demorou 12 minutos Foi uma guerra muito louca Muito frenética Eu vou pegar mais tropa Vou acumular mais E vou sair atacando geral, cara Porque aqui o bagulho é louco É frenético É louco e é frenético Você tem que saber que é assim, cara E fiquei com a minha música agora Milhar, matar e saquear Destruímos a sua nação Vikings, Vikings, Vikings Vikings The Vikings The story of the new era Bom, galera Muito obrigado Lembrando Se você gostou do vídeo Se você não gostou Você dá like também Manda logo um dedo no joinha aí Cara, senta o dedo aí E já era GG Easy Vamos ver o que essa mulher Quer falar comigo aqui Ela quer me dar um bônus, cara Ela quer me dar um bônus, cara 10 estrelas, cara Parceria, cara 50, parceiro 50, parceiro Isso significa que eu posso ter Mais um construtor Eu não acredito, cara Eu tenho mais um construtor Que delícia, parceiro É isso aí, galera Que delícia mesmo, rapá Vamos pôr eles nas pontas aqui Que daí os caras já saem atacando E vão ter que correr Cabana do construtor Efetada com sucesso Nossa, é mil gemas A próxima cabana do construtor Puta que pariu, Vars É muita coisa, moleque É muita coisa de hoje Você é doido, doido Cara, se essa cabana leva dois dias Pra mim evoluir pro level 5 Eu tô cheio de recursos, cara E eu tô estourando no ouro aqui, cara Todo mundo que eu ataco O cara estoura no ouro Eu preciso de mais tropa O que eu vou fazer, cara? Preciso evoluir mais, cara Esse lixeiro aqui Já tá me dando no saco também, parceria Se eu tô estourando no ouro E leva dois dias Parça Vamos melhorar essa porra Mesmo sem ter maximizado A mina de ouro Pô, cara Recurso a gente consegue como? Saqueando, né, gente? Então vamos aí fazer o centro de vila Então, caralho Porra O terceirinho ali Já era, parceria Já era Vamos evoluir aí Daqui a pouco eu fico full de novo Aí já vou acumulando aqui, ó Ó Pra quem quer saber aí Anarcos o nome do clã, parceiro Olha o tanto de ouro que tem aqui, cara Vai tudo virar muro esse ouro, cara Sempre upem o muro, galera Bom Muito obrigado Agora eu fui Esse daqui era só um extra Ficou Música E aí Música E aí O que é isso?